Tem meio, tá? Muitos meios. Aqui tá de boa, Lintinho. Deixa aqui comigo. Fui. Meio, 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 meio. Me ajuda, meio? Ajuda. Me botaram pra que lado? Travou meu CS. Peguei um A. Ah, cara. Passou, passou meio. Tá indo pra A, tá indo pra A. Eu dei um tiro de scout nele. Total, mano.